Nada é tão bom que não possa melhorar, e eu provo isso pra vocês agora. A linha HPE ProLiant, que são os servidores mais seguros do mundo, está com uma atualização incrível. HPE ProLiant Gen10. Foi atualizada para HPE ProLiant Gen10+. Além da segurança, que é coisa de outro planeta, e o gerenciamento que é feito através da ILO e OneView, ainda tem o InfoSite, que é a plataforma em nuvem de inteligência artificial mais avançada do setor de infraestrutura. Sacou? É uma plataforma que faz autogerenciamento, autoreparo e autotimização. O InfoSite também resolve problemas antes que eles aconteçam. A linha é a mais vendida do mundo, líder de performance e resultados de negócios, com cargas de trabalho otimizadas e que permite que você esteja na crista da onda da transformação digital. A HPE ProLiant Gen10+, foi desenvolvida para entregar a mais alta performance de CPU, capacidade de memória e segurança estendida. Tem 60% mais de performance de CPU, memória com mais capacidade, com o que há de mais novo em controle de armazenamento. E segurança estendida com software da Intel Guard Extension e Total Memory Encryption. Resumindo, o que já era seguro, ficou ainda mais seguro. É uma linha criada pensando nesse novo momento de computação em que estamos, com nuvem híbrida, automação, segurança, hiperconvergência e tudo mais o que você precisa nos dias de hoje. Não fica de fora. O Power Minute fica por aqui. Até a próxima.